Fim da farsa Em depoimento prestado a polícia, preso confessa que recebeu dinheiro para gravar vídeo acusando Flávio Dino O delegado concluiu que a acusação de que Flávio participa de quadrilha ou está por trás do caos na segurança trata-se de uma farsa montada O caso agora é com a polícia federal, órgão competente para apurar crimes eleitorais A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão emitiu certidão, confirmando que o vídeo não faz parte de qualquer inquérito em andamento ou já finalizado O vídeo forjado foi postado no Chile, divulgado a exaustão pela TV Difusora de Edinho Lobão e veículos de comunicação do Grupo Sarney A coligação Todos pelo Maranhão pediu que a Procuradoria-Geral da República em Brasília investigue o possível envolvimento do candidato Edinho Lobão Quem editou o falso vídeo? Quem patrocinou a farsa? A quem interessa incriminar Flávio Dino? A sociedade maranhense exige respostas Espalhe a verdade, o Maranhão quer paz